Carplus aqui agora com o Reinaldo, porque ele vai falar um pouco do serviço que a Carplus oferece. É, nós fazemos parte de filaria, pintura, martelinho de ouro, polimento, cristalização, higienização interna. Higienização, gente, agora é muito importante, porque com essa chuva que está dando, está tendo muito alagamento, não é? E vocês fazem também a higienização. Estão recebendo bastante veículos aqui de inundação. O que acontece? A gente tem que desmontar o carro completo, tirar o feltro, lavar o carpete, fazer toda essa substituição, lavar a forração, limpar o assoalho também, para descontabinar o veículo. Toda essa parte é feita. Aqui é tudo garantido. E também se danificar o motor também. Fazemos a parte de revisão também, se for necessário. Maravilha. Então vocês que querem andar com segurança e conforto com toda a família, é só trazer o carro aqui na Carplus, porque é produto garantido, tudo certinho para vocês. Passa o telefone e endereço. Nós estamos situados na Avenida Tiradentes, 595, esquina com a Rua do Cano, telefone é 2461 4747. Carplus para vocês. Vem para cá.